Eu quero esquecer, mas que eu vejo você, meu coração dispara Por isso não quero te ouvir, te olhar, pela voz de uma condição Não posso contar, não quero te amar, mas eu te amo Não posso contar, não quero te amar 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 Não quero te amar 건강ando Não could tercial . 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 !!!! . 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 TH现 til que aanta Blvina Rafael Lélko o 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